Olá pessoas, então, hoje tem episódio duplo que aconteceu no outro vídeo, tá, não tem como eu regrava-lo É que eu... deu problema ontem durante uma gravação de carro, né, no... tô gravando isso aqui no domingo, no sábado E aí, acabou ficando sem o som, né, saiu, caiu o microfone, e eu não vi que ele não tinha reconhecido o microfone Bem, a Harley fala pra gente, né, aceitar que a gente é o Lynx agora, então vambora com o Lynx Eu tinha falado que a gente vai fazer Hydra Marcia e o resto depois, tá Eu quero ir tomar um porre, é isso mesmo Tá show, sem vergonha, sai pra lá Só aviso, tem a Galinha Garnizé aqui, igual o outro, no universo, lá, paralelo Ó, a Galinha Garnizé ali, muito louca O Cacto Louco Que é cheio do Cacto Louco, tem que tomar cuidado Infra Vision Frame, né, eu gosto do... Do Frame do... Da... da Selva lá, que eu esqueci o nome Selva não, caramba, qual que é o nome daquilo lá, que eu falei O bicho respawna do nada, tá ligado, se encostar é luta Eu não vou pegar a luta com esses bichos verduros Mas, tipo, primeiro que a Galinha Garnizé é um filho capeta Pode vir com essas merda aí, fácil, fácil Inventar a Galinha Garnizé Essa é mais forte, que é do outro universo Tró, pegou na blusa aqui Não deu o suficiente pra me dar o free fall Vou dar essa luta, pra vocês verem como é que é Ixi Eu não posso mais dar free fall, porque não tem como saber o que é que ele usa pra bloquear E se... Opa Quick Draw Quark Defenda Defesa Tô fazendo Esse gato tá bem doido Ah, aqui agora dá pra gente ver Total Caos, a gente pegou Ela tem habilidade nível 7, só não tem nível 3 A gente vai falar sobre a nível de habilidade mais pra frente Pim, pima, pima, aumentou o HP só do Lynx Vou pegar aqui um M-trio E... tinha esquecido disso Cadê a Rally? Ah, isso aí eu acho que eu não falei pra vocês Vou dar um remove aqui que eu vou fazer um negócio direitinho O que eu vou fazer, tá? Eu vou dar um pausa na gravação Vou arrumar o Salocate aqui da galera E aí eu já volto com tudo certinho Beleza? Então é coisa rápida Prontinho, vambora Já arrumei tudo aqui, ó Achei tudo arrumadinho Então vambora lá Tirei Kuri Plus que é só quando a gente pegar o outro personagem Que a gente vai conseguir Depois não é só fazer... Olha a bicho do caralho Galinha-Garnizé, se não me engano, você tem que matar 5 dela pra ela contar aqui E... Tem que ter Spring no grupo Então você tem que... Sobe, deve, sobe Galinha-Garnizé do capeta O Doggerson aqui a gente não vai nem enfrentar com esse bicho Nem dá, ó Se não me engano, só dá um de strength Não vale a pena Entendeu? Primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai aonde? Em Termina Tá? Termina Que agora é Por Links Você tem culhões pra eu voltar aqui Parece que vai dar merda em algum momento Agora sim Né? Aqui tem um seivoso nervoso A gente vai dar um seivoso nervoso Porque eu sou desses Dificuldade de salvar Eu preciso arrumar isso aí Vai ter o... Tá fechado Você gosta de dormir Na bandiragem Sim Um carinha aqui A gente não quer saber dele Deu O Spotted Bar Bartender Falamos com ela Tá fechado Aqui não podemos fazer nada Certo? Podemos falar com esse cara aqui Não faz nada de coisa Só que na vaga Agora... Olha... Só que não sou ele Ah... Tem sorte que não sou ele Ah... Eu sei que tem um negócio aqui pra pegar Não sei se é aqui ou se é do lado de fora Falando nisso, né? É... Custom Tropical Paradise, pronto Eu até esqueci de fazer isso É no outro universo mesmo Eu já devo ter pego, não lembro Aqui seria a avó do Skelly Ainda falta um pra gente pegar Meu pobre Skelly Espero que você esteja bem Aí eu falo Pobre Skelly, se percebem Aí vem aqui Hard to have school Até que realmente está com todo o pedaço Vamos lá Pode ir pra direita aqui Tem a coisa da Lisa Eu não lembro se a Lisa tem alguma coisa aqui Que realmente seja útil O que eu recomendo É você comprar Cadê? Tem um que é difícil de dropar Ah não, não vai ter aqui ainda Se tiver algum item aí Que você acha que está Está faltando Tudo mais Sinto muito Ele saiu pra fazer as flucamina Ele nunca retornou O pai dela desapareceu Procurando Fungos Vocês vão ver Na hora de pegar as habilidades raras da galera Só tem um personagem A gente dá pegar fácil O S tudo é ruim de pegar Então Temos aqui Tudo mais Aqui basicamente É explorar um pouco Tá Como eu sou No outro programa No áudio A gente Meia hora De silêncio Brisante Aqui tem a Enjander Enlanzer Enlanzer Aqui Garai Me perdoe Você precisa dele Do Radius E do E do Do Glenn E o É Então amigo Eu falo Eu não uso o Glenn Eu não gosto dele Mas ele O O Surge E o E o Drag Vocês vão ver O que eu vou usar São o time mais forte do jogo O próprio jogo te fala isso Porque o Glenn Ele é o único personagem Que consegue usar duas armas Ao mesmo tempo O Surge Ele tem Uma arma Que ele pega durante o jogo Que você não Você automaticamente Perde quando fizeram o jogo De tão forte Que arma É E o E o drag Ele Ele Tem uma habilidade Que Naturalmente O ataque dele Por cada nível Que ele sobe Entre aspas Aumenta o ataque Ele aumenta mais um De ataque direto É muito roubado Se você reparar Ele sempre aumenta dois No mínimo Que eu não lembro Se tem alguma coisa Eu sei Nossa Vai ser um festival De Vai ser um festival De catar nego Agora Vocês não estão ligados Tem dois personagens Que a gente vai Meio que passar Nervoso Pegando eles O resto Tá fechado Aqui Né Coisa Eu não Alguns personagens Eu vou nem Adicionar Pro grupo Tá Tua Tua É Quarta Elemint Niveau Coisa É Elements de nível 10 Ah, tem que dar a soma de 10 Tem que dar a soma É isso mesmo Tem que somar 15, 20, 30 Dimitril Dimitril, eu tô com 1.4 Aí, sabe aqueles tablet que você não usa pra nada? Então, é pra você pegar 30 e vender aqui Cadê? Não, tem uma aqui que eu tô... Cadê? Cadê? Eletrojolt também Esse Cadê? 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 Tem uns que é roubado, tipo isso aqui, tem uns que dá para coisar, o que dá para fazer, se você tiver com muito dinheiro, você vai lá e compra o item e vai meio que trocando, é isso, acabar o fogo, parará, me desculpe, a zípla, entenda, acontece, parará, teve que fechar a forja, já faz 3 anos que a gente parou de vender bem, Rádios, quanto tempo, está bem longe da vila, Rainbow, vamos deixar ele entrar, Smith Spirit, Espírito de Ferreiro Rochedo, confirma a zapa e aí eu já vou colocar ele, aqui, o Rádios por enquanto vai ficar no grupo, cara, é tão humildão, tá ligado, aqui, cadê, Espírito de Ferreiro, depois a gente vai pegar ela de volta, só para a gente, usar os dragalho louco aqui, Magma Bomb, Fire Pillar, Fire Ball, Aquabal, Ice Lance, aqui, Droga, Aquabin, Aquabal, Ice Lance, Turn Blue, aí a gente põe aqui, Real, que a gente precisa ter, né, Realzinho aqui já era, mais fácil, vamos sair por aqui, pegamos um, vamos pegar o resto, pai do Van, Gogh, no outro lá, o pai dele, né, força ele, é um pintor, tudo mais, ele não tem, levar ele, então, vamos lá, ele vai falar, tudo mais, que ele precisa, se dedicar, né, ser um cara, cara que tem um futuro, como pintor de Peril e Pororó, eu vou achar algo fantástico, eu vou pintar a Frozen Flame, não, tô falando sério, então, né, nós já vimos a Frozen Flame, não é uma lenha, né, então, né, já sabe, Zappa, Van, desculpe, mano, eu sou um bosta, outro, mano, é um pintor renomado, nesse aqui, ele é um, um pintor fracassado, deixa eu só pegar mais coisas, queria um remake desse jogo, tipo, o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, vai fazer sete, o que eles estão fazendo, vai fazer sete, guarda embaixo dos quadros, tudo de mais um pouco, né, deixa eu tirar o mouse negócio, para eu ouvir, deixa eu tirar o mouse negócio, Porque a gente tá chegando nas partes mais legais Eu tô espiando pra caramba, deve ter pegado pó Daqui a pouco eu vou dar uma caminhada e já melhora Talvez esse bumerangue Enfim do teu cu moleque filha da puta, vai melhorar aqui sozinho Como eu disse né, por enquanto NÃO Eu vou ter que dar load Eu vou ter que dar load Puta merda Eu vou fazer um corte e eu vou dar load Pronto, finalmente Oh meu deus Então, vamos pegar o van A gente não vai usar ele pra nada por enquanto Vamo embora Vamos sair daqui que agora acabou A utilidade do Dessa parte aqui Por enquanto nessa cidade não tem mais nada pra gente fazer A questão tá, é que agora a gente vai pegar outro personagem E a gente meio que é obrigado a ficar com ele Porque Os eventos que vão ter agora É... Ele meio que é obrigatório Ter pros eventos poder acontecer Então... A gente meio que vai ser obrigado a ficar com ele A gente meio que vai ser obrigado a ficar com ele Mesmo com vários personagens É... A gente vai fazer O... O machado dele é o outro É o mais forte Silberang... Não... É só o... Era só ele mesmo aqui que faltava a gente melhorar Aos meio da vida aqui a gente também pode melhorar, tá? Que ele já pode entrar Se eu pegar o Pitrap Que é melhor Silberang.. Ne traps Ele já Se eu pegar aquele consistently Ele já sabe o que fez É que eu fui precisar A gente mirar agora Aqui... Então a gente não pode entrar, certo, pra variar o que a gente vai fazer? Ir pela floresta Pra variar, vocês vão ver que é um festival de Piganego agora que embaixo a gente só vai depois Deu tudo certo para os episódios a gente faz, né Fulbulo tosco Freefall, eu não usei freefall, deixa eu usar pra vocês verem Pimba Morreu Ele é singular, só que como ele é singular, ele causa um dano absurdo no inimigo Se for branco, piorou, vai dando ainda Beleza, pegou um CDzinho aqui, pá Lemo-a-lê, lemo-a-lhes, lemo-a-lhes, lemo-a-lhes Lemo-a-lhes, lemo-a-lhes Mas Mithril Eu fiz bastante Mithril Opa, esqueci de tirar o sonho aqui pra não trabalhar O LEMOLERIS Dois Lemo-a-lhes Deixa eu imitar o sugar Eu vou dar ferrocetos que me mata mais rápido Esse jogo só tem um pequeno problema, os ataques do Lynx como personagens são mais legais. Onde vai, vai, vamos cápsula, cápsula, vocês viram que só tem o vermelho lá no começo né. E tragam um cogumelo e tudo mais. A gente pega esse cogumelo, não é enfrentando esse bicho do caralho. E aí? 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 Cadê? A gente já não tem o Aroma Poach? Não lembro, vou ter que trair o bicho, é isso? Não lembro? Fim, a gente continua no próximo episódio, tá? Vamos começar a luta louca aqui, pá... Eu vou lembrar como é que faz pra fazer o do fungai... Até não lembro... Falou, valeu, até mais, fui!